Você sabe quais são os documentos necessários para você entrar aqui nos Estados Unidos? Vem comigo que eu vou te contar! Hello! Meu nome é Renata, eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de três anos. Eu estou fazendo uma série de vídeos aqui para o canal para te ajudar a chegar aqui nos Estados Unidos de forma mais tranquila, trazendo todos os documentos e sabendo por tudo que você vai passar. Então já pega papel e caneta e anota tudo que você vai precisar trazer para você não esquecer de nada. Bom, e o primeiro documento é o passaporte, lembrando que o seu passaporte tem que estar válido, você não vai conseguir entrar nos Estados Unidos se o seu passaporte estiver vencido. E o segundo documento e um dos mais importantes é o visto americano. Não importa se o seu visto é de turista, de estudante, de trabalho, você precisa ter esse visto para entrar aqui no país. Você vai precisar também do formulário 6059B e esse formulário é entregue para você quando você está dentro do avião. Nele tem algumas perguntas que você precisa preencher, como seu nome, data de nascimento, o motivo da sua viagem, quanto dinheiro você está trazendo e é muito importante que você responda as questões bem certinho para não dar confusão aqui quando você chegar dentro dos Estados Unidos. Se você está curtindo esse vídeo e tem o sonho de viajar ou morar nos Estados Unidos, eu tenho a oportunidade perfeita para você. Eu estou oferecendo uma mentoria particular, onde eu vou te passar um passo a passo completo, desde os documentos que você precisa para entrar nos Estados Unidos, até dicas valiosas para você conseguir o melhor lugar para morar. Eu vou te passar tudo o que você precisa saber para você poder começar a sua vida nos Estados Unidos da melhor forma possível. Entre em contato comigo pela DM do Instagram, que eu já te passo todas as informações e a gente já agenda a sua call. Mas corre porque eu estou fazendo um preço promocional muito em conta e é por tempo limitado. Outro documento super importante, ou melhor dizendo documentos, são os seus comprovantes financeiros. O que isso significa? Você precisa entrar nos Estados Unidos trazendo uma quantidade de dinheiro. Não que você precise, mas você vai entrar com uma quantidade de dinheiro. E é importante que você consiga comprovar esse dinheiro para passar na imigração. Então uma boa dica para você fazer um cálculo é calcular mais ou menos quanto você vai gastar por dia para fazer sentido. Porque se você chegar aqui e não tiver o dinheiro para ficar aqui, eles não vão te deixar entrar. Então uma média boa é uns 60 dólares por dia. É importante você trazer o documento onde você mostra que você tem esse dinheiro. Você também pode mostrar sua conta bancária, enfim. Qualquer comprovante financeiro já serve. Comprovante de hospedagem ou carta convite. Então para quem não sabe, quando você chegar aqui nos Estados Unidos e você estiver passando pela imigração, eles vão te perguntar onde você vai ficar. E é muito importante que nessa hora você tenha um comprovante de uma reserva de hotel ou o endereço da casa de um amigo onde você vai ficar. Melhor ainda se você tiver uma carta convite de alguém. Que você não precisa declarar essa carta nem nada, mas seria uma carta da pessoa falando que você vai ficar na casa dela. Seguro viagem. Não é obrigatório, mas eu indico fortemente que você faça um seguro viagem. Primeiro porque isso vai deixar sua viagem mais segura. Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos a saúde ela é particular, ela não é pública. Então se acontecer qualquer coisa aqui com você, você vai ter que pagar um absurdo. E pior, vai ter que pagar em dólar. E segundo porque a imigração de certa forma leva isso em consideração. Então procure fazer um seguro de viagem antes de você vir para cá. Certificado de vacinação da Covid. Esse documento até anos atrás não era obrigatório, lógico. Mas hoje em dia é obrigatório que você tenha esse certificado da vacina. E eles aceitam qualquer vacina aprovada pela OMS. Você precisa ter as duas doses e você precisa ter tomado pelo menos 10 dias antes da sua viagem. Também outra dica que vale dizer é que criança de 2 a 17 anos não precisa desse certificado. E por último, uma dica extra aí para você, é a vacina da febre amarela. Os Estados Unidos não pedem essa vacina, não é obrigatório. Mas se o seu voo tiver uma escala, principalmente em países da América do Sul, você vai precisar apresentar a vacina da febre amarela. Então eu também indico fortemente que você tome essa vacina antes da sua viagem. Inclusive essa é uma vacina que qualquer estadão brasileiro pode tomar de graça. Então vai atrás disso, toma sua vacina, pega o seu certificado de vacinação. E aí você vem para cá, tranquilo. E se você quiser conferir mais dicas e curiosidades sobre os Estados Unidos, não deixa de me seguir nas redes sociais, arroba Regianine, tanto no Instagram como no TikTok. E me seguir aqui no canal, porque eu estou fazendo uma série de vídeos para que a sua viagem seja mais tranquila aqui para os Estados Unidos. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Tchau, tchau!